O Célio Souza, o moral das vaquilhadas Bota-me em bufim no chapéu de cor e gibão É o que tá em alta, meu irmão Amaral que ralhou, se puxando meu paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de tempo Onde ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra botar o bonitão E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra botar o banichão Vamos botar a água no chão, meu papai A pancada é pesada Bota-me, me confia no chapéu de cor e gibão É o que tá em alta, meu irmão Amaral que ralhou, se puxando meu paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de termo Onde ele chega, chove de mulher Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra botar o bonitão E não precisa estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra botar o banichão Simbora, meu velho Vai lá, bota de vinho com o filho O chapéu de cor e o gibão Eita, Roça de Souza, apaixonando seu coração Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o palmo E tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o palmo E tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o palmo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o pavo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o pavo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o pavo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eita papai, não esquece não Palavras não bastam, não dão pra emender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Apaixonando o seu coração Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Ho, ho, ho! Celho Sousa, um moral das vaquejadas Música É da vaquejada pro barra, do bar para o motel Na balada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei os meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherata Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro barra, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro barra, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei os meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, espora, luva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do reboque Já comprei a bebida, convidei a mulherata Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro barra, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada pro barra, do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Música Eu sou do sertão, golinho, mas eu tô atualizado, só comendo pelas peladas, ui papai, chama na bola Todo mundo sabe que eu vim do interior, me criei na fazenda, sou maduro, disse senhor Desculpa aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos a mão Desculpa aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão, 300 gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulher adinorquece quando chego na cidade, o invejoso fica louco, porque, porque já sabe Sou vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou um vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro tá estourado Tá comendo pelas beiradas, eu vou sair de toda pra você, meu papai Eu sou do interior, sou nordestino, acaba mais Todo mundo sabe que eu vim do interior, me criei na fazenda, sou maduro, disse senhor Desculpa aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos a mão Desculpa aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão, 300 gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulher adinorquece quando chego na cidade, o invejoso fica louco, porque, porque já sabe Sou vaqueiro, atualizado, vaqueiro, virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro, atualizado, vaqueiro Vira um playboy, vaqueiro tá estourado Atualizado, vaqueiro, vira um playboy, vaqueiro tá estourado É só comer pela verada, a pancada é pesada Chama na bota meu papai Na bíblia está escrito, na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo As trombetas vão tocar, comece a se preparar que o nosso senhor está vindo Os sinais estão aí, muitos estão percebendo O amor de muitos friando e políticos se corrompendo Você já pôde assistir, terremoto no Haiti com tanta gente morrendo A terra está tremendo, no Chile também tremeu Deu terremoto na China que muita gente morreu Vento a mais de cem por hora, só está restando agora a vinda do Filho de Deus O clima da natureza está muito diferente A cada dia que se passa o sol se torna mais quente Matando o verde e as flores, nem mesmo os ventiladores refrescem o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto assistir televisão Porque nos telejornais só passa destruição É revolta na família, é pai estrupando filha, irmão matando irmão A vaidade do povo hoje está grande demais É tanto filhos rebeldes que não respeitam seus pais Por isso vive sofrendo É tanta gente morrendo na fila dos hospitais Hoje assistir jornais só tira nossa alegria É homem-bomba explodindo muitos na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo no tempo de hoje em dia Se convida pra igreja Muitos falam que não dá Outro diz que não tem tempo e pra igreja orar Disso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça nem precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei tem que ter conhecimento Tô alertando vocês Atuada que eu cantei se chama o fim dos tempos Tô alertando vocês Atuada que eu cantei se chama o fim dos tempos Atuada que eu cantei se chama o fim dos tempos Atuada que eu cantei se chama o fim dos tempos Atuada que eu cantei se chama o fim dos tempos